Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Um camarada construiu sua casa própria em um terreno, só que pra levar a internet rápida pra lá, ele recebeu um orçamento de nada menos do que 117 mil dólares. Cole Marshall vai ter que desembolsar essa grana pra que a linha subterrânea da internet via fibra ótica seja expandida até a casa dele. E tem um agravante, o caboclo é desenvolvedor web e precisa de internet rápida. Sem esse orçamento milionário, o melhor que ele consegue é uma rede DSL de 3 megabits por segundo que cai pra 2 megabits por segundo à noite. E ainda deram uma sacaneada, porque duas operadoras afirmaram que ele teria cobertura mesmo mudando de endereço. Marshall chegou a conversar com representantes da cidade pra tentar encontrar uma solução não só pra ele, mas pra toda a região. Pra mais curiosidades do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.